O jogo é que o Flamengo, principalmente no segundo tempo, tentou mais do que o Palmeiras, teve mais posse de bola. O que faltou para o Flamengo hoje sair daqui com a vitória? Na minha opinião, a gente fez um bom jogo. Na minha opinião, fomos melhores que eles em todos os momentos. Acho que eles não assustaram a gente nenhum assim. A gente teve uma boa impedida. Tivemos que poderíamos ter feito gol. Eles também, tem a maioridade deles, então é natural que eles também iam colocar o estudo deles no jogo. Mas fizemos um bom jogo e o juiz atrapalhou muito o jogo. Ele deu a falta que não era e depois as que eram ele não dava. Então a gente comentou dentro do jogo ali que a gente quer falar tanto de um nível europeu no futebol, mas tem que colocar o juiz também no nível europeu. O maior jogo no Brasil, talvez, colocar um juiz que não deixava o jogo rolar. Esses dois jogos juntos, São Paulo e Palmeiras, mostram, de repente, para o torcedor do Flamengo que o time hoje tem uma cara muito competitiva, que vai poder encarar todos os jogos e as competições com chance de ser campeão mínimo? Eu acho que, na minha opinião, tem um planejamento que a gente está seguindo. O Mister chegou com as suas ideias, ideias diferentes. Ideias que, talvez, no Brasil não sejam muito comuns. Então, é normal algumas pessoas estranharem. Ele usou o Cariel como um experimento. Então, ele pôde rodar o time e colocar em posições diferentes, ver como cada jogador se comporta. E agora a gente vem crescendo no Brasileiro, na Libertadores temos seis pontos. Então, agora é continuar nessa pegada, trabalhando para cada jogo, a gente poder melhorar. Obrigado, Gabi. Obrigado, Gabi.